Olá Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, eu vos falo como sempre do passado aqui sexta-feira 20 para 6, para vocês sábado meio-dia, espero que todo mundo esteja tendo ou venha a ter um ótimo almoço e um bom final de semana, antes de mais nada o disclaimer malinha, então o que eu falo aqui é pura e simplesmente minha opinião, não é de forma alguma, e a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, de qualquer forma a gente já passa para o o Compondo a Tese, que justamente a ideia é falar para vocês sobre o que eu tenho visto de mais interessante, mais relevante do que tem acontecido, que tem referência com o mercado financeiro, a gente está dividido basicamente em 3 para 4 pedaços, começando ali a gente vê que a Regeneron Pharmaceuticals desenvolveu um coquetel que aparentemente reduz consideravelmente a probabilidade de contaminação de pessoas mesmo sem ter tido a vacinação, então isso é bem positivo, mas aqui nas notícias aqui embaixo, que eu deixo ali embaixo justamente para quem quiser desenvolver mais e ir mais a fundo, a gente passa justamente para falar dos ativos de carteira, a gente viu a Minerva pagar um dividendo considerável nesse... vai ser pago na verdade dia 20 de abril, mas já ficou ex, nessa semana 72, 73 centavos aproximadamente por ação, então é uma quantidade considerável de capital aí que deve entrar na conta de todo mundo, além disso, algo que a gente tem comentado alguns Compondo a Tese, agora o plural até ficou complicado, mas os frigoríficos suspendendo operações aqui no Brasil, especialmente os frigoríficos que têm operações aqui no Brasil voltadas para dentro, que não têm licença para exportação, para lidar com a alta do boi e com a demanda fraca, então isso daí deixa justamente, abre aquele espaço que eu tinha comentado em alguns outros momentos de que alguns frigoríficos aqui menores, que são voltados para o mercado nacional, talvez abrirem espaço ali, possivelmente inclusive virarem cannon fodder, virarem a possibilidade de investimento para operações maiores que têm capacidade de exportação, como é o caso por exemplo da Minerva, por causa do aperto para os frigoríficos pelas condições de quem só pode trabalhar mercado doméstico aqui no Brasil, isso a gente tem que acompanhar, mas pode vir a ser algo interessante por redução da demanda pelo gado, que cria uma redução na pressão pela rouba mais alta ou que seja por justamente virar eventualmente uma possibilidade de investimento de um frigorífico ou outro, que esteja mais num cenário mais pesado, mais difícil e que vem aí a poder ser uma expansão de operação pequena, grande, que seja, mas justamente reduzindo a competição. Por último aqui falando dos ativos de carteiro Iguatemi, que está desenvolvendo um programa de Corporate Venture Capital, ou na mesma linha, diga as passagens da Minerva, de poder ter investimentos em operações que possam não só servir como eventualmente uma startup ou outra que acabe funcionando como investimento, que é o que a Via Varejo está fazendo também, mas também que possa justamente ser usado como utilidade para auxiliar, e aí tendo participação nas operações, para auxiliar a operação principal do shopping ali com o mercado, com a parte de e-commerce do Iguatemi 365 ou por aí vai. Acho super positivo, a gente tem visto paulatinamente, eu tenho falado várias vezes no Compos da Tese, daquela questão de a gente ter várias operações investindo ali em incubar startup ou auxiliar esse tipo de operação, justamente nesse direcionamento, acho super positivo. Agora a gente entra no assunto que eu acho que foi o mais relevante dessa semana, que chamou mais atenção, a gente começou com o movimento da Arezzo tentando comprar a Hering, que apareceu ontem, ontem para mim, anteontem para vocês, na quinta-feira. Aquele movimento, eu tenho várias opiniões sobre ele, mas o ponto que eu quero chegar aqui é justamente que ele começou a, aparentemente, abriu um espaço para a gente começar a pensar em talvez uma consolidação do setor e compra de uma operação pela outra para justamente virarem empresas maiores, possivelmente no direcionamento da Lvoe Mach, do Bernardo, obviamente não na mesma proporção, mas para dar uma ideia de onde seria possivelmente a mira, o grupo PPR também, de você ter uma house of brands, uma empresa com várias operações embaixo, o que dá ali uma segurança financeira maior, dá uma estrutura maior. As operações brasileiras, Arezzo, por exemplo, já vinha fazendo isso de certa forma, o grupo Soma também já vinha fazendo isso de certa forma, operações como em brands de uma forma menos sadia financeiramente talvez, mas também vai fazendo isso com o Fórum, Tuf do Eque, por aí vai, então a gente começa talvez a querer ver um nível de consolidação. A gente viu então a Hering rechaçando a oferta da Arezzo, com relação a essa oferta específica eu acho que é uma péssima ideia para a Arezzo, então assim, me deixa com o pé atrás com relação ao pensamento estratégico do Alexandre Birman, que na minha cabeça vinha muito alinhado até agora, nesse momento, não pela capacidade financeira, econômico-financeira da Hering, muito pela dificuldade comercial que eu vejo naquela operação ali, então muito mais avaliação de como eles levam moda, de como eles levam a produção e faixa de preço e por aí vai, do que propriamente uma questão com relação ao operacional financeiro da empresa. Acho que não é uma operação que encaixa na Arezzo, mas de qualquer forma assim, aí vai dos dois. A Hering também não teve interesse na operação, ou talvez jogou ali um pouco para poder conseguir uma valorização maior, independente do motivo, eu vejo como, olha, me faz ter um pé atrás com a Arezzo e a Hering já não tinha interesse, então acho que essa subida especulativa de acharem que vão oferecer mais grana por aquilo dali é um pouquinho arriscada e um pouquinho justamente tentando especular em cima de um wishful thinking, de um pensamento ali de mais de desejo do que de propriamente viabilidade de uma compra de uma operação como aquela. Pode ser que aconteça, pode não ser, não temos ainda indicativo. Muito mais alinhado, eu já vejo justamente a possibilidade que foi comentada do grupo Soma, de se juntar com a Shoulder, acho que as marcas são casadas ali quando você pensa Animal e Shoulder, e quando você pensa ali as marcas Farm, Animal e Shoulder, eu acho que são mais complementares no que tange o grupo econômico como um todo, o grupo de marcas como um todo diferente de Hering e Arezzo, então esse movimento me faz, ao mesmo tempo que o movimento da Arezzo, do Birman, na direção da Hering, me faz dar um passo atrás com relação ao pensamento estratégico deles, esse movimento me faz dar um passo à frente com relação ao grupo Soma, que eu vou começar a olhar mais de perto, porque acho que sim, nesse momento parece mais alinhado o pensamento médio e longo prazo do que esse movimento da Arezzo. Aí somado a isso, a gente vê a Renner que acabou vazando informação ali de que já está coordenando com bancos para um possível follow-on, para levantar capital, e aí possivelmente justamente nesse movimento de consolidação, então aparentemente as coisas começaram a meio que quem vai pegar o que primeiro, e aí a galera começou a se movimentar, a proposta ali aparentemente é de 4,5 bilhões de reais, então dá para fazer um estrago no mercado brasileiro, não acho que é um estrago consolidado o suficiente que o Cade vai querer meter o bedelho, e aí me faz pensar num ativo que a gente tem em carteira, que olha, está precificado consideravelmente abaixo do potencial que tem, e que acho que casa ali com o perfil Renner, não sei o quanto teria de canibalismo, não sei o quanto seria interessante complementar ali as operações ou simbióticas, mas o Guararapes, através da Rachuelo, tem uma operação financeira ali bem forte dentro, que acho que pode ser auxiliar ali a operação da renda, então assim, não acho que a gente tem que sair fazendo conta nem nada, pode ser que tenha relação com a Hering, pode ser que tenha relação com outros grupos, a Restock com a Leblanc ou qualquer coisa do gênero, mas acho que vira aí uma guerra de consolidação em geral, então acho que todo mundo é alvo e todo mundo é possível comprador de operações, então acho que isso aí começa a movimentar, acho que vai dar aí bastante burburinho e bastante o que falar daqui para frente. E aí a gente viu também afetando outras ações como CEA, Marisa e por aí vai. Então assim, não acho que a gente deveria começar a fazer movimento num direcionamento ou outro baseado em burburinho ou especulação, mas acho que é algo para observar, porque pode ser que venham para cima de uma outra operação que a gente tem em carteira. O caso da Guararapes acho que é bem emblemático, porque ela está consideravelmente abaixo de um preço ali que faça sentido quando eu penso médio e longo prazo do ativo, então acho que pode ser um ativo interessante, não necessariamente para ser adquirido, mas talvez para uma fusão onde haja troca de ações, para transformar em uma empresa maior, de qualquer forma a operação financeira deles tem uma evolução bem forte que ajudaria vários desses grupos que muitas vezes não tem essa operação financeira tão bem esquematizada e que poderia se beneficiar bastante daquela fintech entrando para dentro do grupo. Acho que o caso da Renner era um possível desses. Não lembro exatamente o quanto da Renner a gente tem ali da parte financeira da última análise que eu fiz. De qualquer forma, o terceiro trimestre está analisado no canal. Falando dos IPOs, eu tenho dois pontos. A primeira a gente tem que dar a ordem, o ordenamento do quanto eu acho prioritário os IPOs que a gente analisou durante a semana. A gente teve três selecionados, eu quero dar a prioridade porque às vezes você não tem caixa sobrando. E aí justamente eu quero dar uma ideia de qual é a prioridade na minha visão ali, obviamente sempre levando em consideração o portfólio, mas de qualquer forma dar uma ideia do que eu vejo como mais positivo. Antes disso, um pouquinho só, a gente viu várias operações de hospital abrindo o capital. E aí, nesse ritmo, eu acho que a gente tem ali um movimento que vale a pena observar. A gente viu tanto o movimento que vem continuamente da operação da Apivida e da Notre Dame comprando operações, hospitais e por aí vai, violentamente há bastante tempo. Somado a isso, a gente viu a Rede Dor abrir capital e também ir nesse movimento e agora mais três redes de hospitais, a Care, a Mater Dei e hoje analisado o grupo Cora Saúde, também nessa mesma direção. Acho que vale a pena dar uma olhada na possibilidade de a gente ter o quê? Um inflacionamento dos acordos, porque acho que vai ter algum nível de overlap ali, de necessidade, de interesse pelos mesmos ativos, de forma que a gente possa vir assistir uma briga, beating warning, uma briga pela compra de um outro ativo mais interessante, o que deixa menos atrativo essa expansão através de aquisição, se você começa a ter uma disputa muito grande e todo mundo com caixa saído de operação de IPO ou com oferta primária. Então, acho que isso é algo para observar. De qualquer forma, finalizando aqui com a lista das prioridades dos três IPOs que eu vou entrar nessa safra aqui, o grupo VIT já vem primeiro, eu achei disparado dessa leva de IPOs o mais amarrado, uma forma bem interessante de se expor ali ao setor defensivo biológico e fertilizante, e aditivos para a sola e por aí vai, achei bem interessante, eu acho que é algo que é muito difícil conseguir se expor a isso no mercado financeiro brasileiro, então abre um espaço considerável e a operação está super bem amarrada. Em segundo lugar, o Boa Safra, novamente mais uma forma interessante e difícil de encontrar de se expor ao agro, e o agro é um setor resiliente no Brasil, a gente tem pouca exposição, a gente tem muito mais exposição ali através da Minerva, é uma posição grande em carteira, mas é muito mais, não é propriamente vinculado ao agro em si, é muito mais vinculado à pecuária, à exportação, então acho que isso daqui agrega consideravelmente na carteira e por último, não menos importante, mas acho que uma operação ali que envolve um pouco mais de, vamos chamar de risco, é um pouco menos amarrado que as outras, um pouco mais vinculado a um setor que está mais competitivo e brigado, que é o setor de fintech, banco, que é o caso da modalmais, de qualquer forma vou participar das três para mim e para cliente dependendo da capacidade financeira que tiver, hoje vocês viram liquidar um pedaço para cliente de Burger King que tinha comprado a 9,01 nos 10,37%, fazendo aí 15% em dois meses, alguma coisa assim, um mês e pouco, justamente para poder liberar a caixa, para poder entrar nessas operações, estou bem feliz com as operações, vale lembrar que todas as três, mas especialmente as duas ali vinculadas ao agro, podem ter um volume de negociação diário consideravelmente menor, o que pode levar a gente ali a ver operações que oscilem mais agressivamente, que não tenham muito driver de movimento o tempo todo, então assim, médio e longo prazo o investimento, é um investimento que é bem positivo na minha visão, mas médio e longo prazo e sem muita expectativa com relação a volume parecido com Petrobras ou Vale do Rio Doce, obviamente eu estou exagerando, hiperbolizando, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Então basicamente é isso, por hoje a gente fica por aqui, vale lembrar que quem aprende a essa bolsa opera com mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e segunda-feira estaremos novamente na live, valeu!